Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser Estou no meu lugar, você já sabe onde é Não conte o tempo por nós dois, dois A qualquer hora posso estar de volta Depois que a morte mudar, vou deixar A vida me levar pra onde ela quiser Seguir a direção de uma estrela qualquer Não entre o tempo pra voltar, não Conheço bem a solidão, me solta E deixo a sorte me buscar Não, não, não Eu já estou na sua estrada Sozinho não enxergo nada Mas vou ficar aqui até que o dia amanheça Vou esquecer de mim e você se puder não esqueça Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser Estou no meu lugar, você já sabe onde é Não tenho hora pra voltar, não Eu agradeço tanto a sua escolta Mas deixa a noite terminar Eu já estou na sua estrada Não, 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 não Sozinho não enxergo nada Presta atenção Presta atenção Vão tocar onde esse fim de semana? Hoje vai ser lá no Beer Elvis Pub Beer Elvis Pub? Isso Ok Que horas? A partir das 10 horas A partir das 10 da noite Acho que um pouquinho antes já está começando Falando o microfone aí Vem até aqui Agora, olha aí 10 para as 10 a gente já está no palco tocando 10 para as 10 a gente já está tocando Isso A banda tem quantos integrantes? Nós estamos em 5 E hoje, infelizmente, nós só podemos vir em 2 Mas nós estamos fazendo o acústico Que a gente também sabe fazer muito bem, por sinal Está super certo, está muito legal Está ótimo Ninguém está reclamando de nada Assim que a gente vender 5 milhões de cópias A gente pede a conta do emprego e vem todo mundo Oxi, todo mundo trabalha agora, é? Exatamente É igual o nosso querido Nelson aqui, nosso editor Que ele é também músico e é editor de imagem Conheço, conheço o Nelson Ele só sai lá da cabine dele quando está tocando assim Pop rock e tal Quando vem sertanejo, ele fica trancado lá dentro Não sei qual é o problema dele Telefone para shows, qual é? Esse que está aí na tela, é? Exatamente 98186 Pode me ajudar, porque eu não enxergo de novo 98186-5200 E o... 9266-4168 Isso, pronto Era isso, exatamente isso que eu ia dizer Então vai estar lá no pub, né? O que vocês estão aí? Olha, eu sou o Thiago Souza Thiago Souza Eu sou o vocalista Como vocês podem ver Esse aqui é um dos guitarras de back vocal É, eu toco e canto, eu sou guitarrista E nós somos cinco Faltou ainda o nosso baixista Qual é o nome? O nosso baterista Faltou o Leno, Leão, que é outro guitarrista O Neto, Leão, que é irmão dele E o nosso baterista está aqui no estúdio também Que é o Oswaldo Júnior O Oswaldo também compõe a banda? O que ele está fazendo ali? Ele é o baterista Igual eu O Abaral já acabou de chamar minha atenção ali Né? É, porque tu não toca aqui, cara, hoje Tá só sentado Não deu tempo, ele teve que vir do trabalho direto pra cá também E cadê ele não trouxeram o instrumento? Ele toca bateria? Ele toca bateria Mas ele vai estar lá Vai estar lá A banda vai estar completa lá no pub? Completa lá no pub Vai ser muito bom E o que vocês fazem? O que você faz? Fora cantar Olha, eu sou funcionário público Né? Bate aqui Esse rapaz aqui Vai Eu sou corretor de imóveis Os outros integrantes Um trabalha nos correios O outro trabalha Como é que é o mercado imobiliário? É, papo, não precisa falar Para com isso Tá de venda e poupa Vou dar um abraço Pode mandar um abraço Pode mandar um abraço Pessoal da imobiliária que eu trabalho lá Pessoal da residência imóveis Diretor Anderson, diretor máscara Manda um abraço pra eles lá E o pessoal lá do que você trabalha Sabe que você tá aqui? Pode mandar um abraço pra ele? Não pode? Pode, mandar um abraço pra galera do SAMU Ei, tu és do que? Não, eu tô na parte administrativa Ah, administrativa Isso Mandar um abraço pra galera do SAMU Município da Saúde Um grande beijo pra todos vocês Vocês tocam há quanto tempo? Quanto tempo que vocês juntaram? Olha, essa versão da banda aqui Essa reunião da banda aqui Já tem mais ou menos um ano Que nós vivemos de uma outra banda Cada um vem de uma banda, né? E a gente tinha uma outra banda Eu e o Júnior Que era a banda Get Back A gente tocava muito lá no Chefão Só que por falecer um dos integrantes Inclusive era o pai do Júnior Que era baixista E a gente teve Parou um tempo e começamos a Articular uma outra Exatamente Um outro início E aí veio o Rafael Marques Que toca também na noite aí Gravou um CD E ele trouxe o Tiago E a gente foi juntando as pessoas E chegamos nessa versão de cinco pessoas aí E tá super bacana Ficou show Ficou show, né Tiago? Ficou show, viu? Vocês tocam só pop Pop hop Porque quando eles chegaram Eu ia pedir uma sertaneja Mas o Ivan não deixou Aí eu tentei olhar aí daqui Mas não tem nenhuma sertaneja aqui, né? Vai ficar pra próxima Tá bom É, né? Vocês continuam aqui com a gente, viu? Ok Ok Amaral, é contigo Calma, Massinha Calma, Massinha Vai que é tua! Calma aí, deixa o Carlinho enquadrar a câmera aqui 11 horas e 44 minutos Vamos trazer informações da Ronda Policial do Agora Principalmente que dizem respeito à prisão De seis suspeitos envolvidos Em um assalto A um resort que fica ali Na rodovia M010 Próximo a Rio Preto da Eva A delegacia apresentou o resultado das investigações E todos os suspeitos E quem traz os detalhes pra gente na tela É o repórter Fred Rocha A polícia apresentou seis suspeitos De participação no assalto ao resort No dia 8 desse mês Na M010 O delegado Adriano Félix Da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações Deu detalhes de como a quadrilha agiu no dia do crime No final de semana do Dia dos Pais Percebendo que havia uma grande movimentação no resort Resolveram adentrar e praticar o roubo Cada um teve sua participação no crime O Alex, conhecido como Agil O Rafinha, Rafael, né? Vulgo Lotinho, o pé de ferro E o Aloysio, como são os integrantes Os chefes da quadrilha Eles que desferiram os disparos de arma de fogo Logo após um cliente do resort Também ter disparado contra eles O Júnior e o Herbert Eles deram apoio logístico Apesar do Herbert também adentrar no estabelecimento Deram apoio com caminhão O João Broa, como é conhecido no mundo do crime Ele ficou pela parte externa do resort Dando aquele apoio Caso alguma viatura da polícia Caso algum suspeito entrasse Para que ninguém entrasse no resort E outros renderam clientes e funcionários Que estavam no hotel nesse dia Todos os suspeitos já tinham mandado de prisão Expedidos contra eles E foram presos ontem Aqui na capital Três dos acusados De participação no assalto Se preparavam com outros três homens Para assaltar uma loja de eletroeletrônicos No centro aqui da capital Ontem, momentos antes de roubar a Hansel No centro da cidade A equipe da DRF resolveu abordar E prender todos esses integrantes Com a prisão dos acusados A polícia finaliza a investigação Sobre o assalto ao resort Daqui a pouco Todos os suspeitos serão encaminhados Para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Fred Rocha para o Agora Obrigado Fred As informações trazendo para a gente O resultado de uma investigação Muito pertinente Está de parabéns A delegacia especializada em roubos e furtos Que tira de circulação Seus elementos muito perigosos Você percebe que não há perca de tempo Eles não têm em nenhum momento A ideia de demorar a planejar o outro crime Não existe em nenhum momento A ideia de que eles precisam esperar Um ou dois ou três meses Para realizar uma outra ação criminosa Eles já estavam no limiar De assaltar uma loja de eletroeletrônicos Quando a DRF chegou e os prendeu Olha Marcelo Asmar A gente traz assim Essa informação E quando mostra esses elementos aqui Quando apresenta esses elementos Principalmente envolvidos em assaltos É interessante Porque tem gente Que está nos assistindo Que já foi vítima de um desses aqui Porque você percebe Que a atuação deles é muito rápida Ou seja, eles acabam de realizar um crime Já estão planejando outro E já tem outro no gatilho Para logo depois E é dessa maneira Que eles vão causando Um enorme prejuízo à sociedade Já tinham mandados de prisão contra eles Já eram velhos conhecidos da polícia No entanto Faltava aquele elemento fundamental Para realizar as prisões E esse elemento foi o assalto A tentativa de assalto ao resort Porque lá a polícia conseguiu imagem suficiente Porque tem câmera de segurança Lá a polícia conseguiu Elencar um número suficiente de provas Para mandá-los para onde eles Não deveriam sair tão cedo Que a Raimundo Vidal Pessoa Amaral, é interessante você falar Que eles emendam um assalto no outro É que infelizmente Eles vivem disso E ao contrário do que a gente Por exemplo Que trabalha todos os dias Para poder ver o nosso dinheiro No final do mês Que soa o buço No caso, os homens atestam E que ganha aquele dinheiro suado A gente sabe o valor do nosso dinheiro Então a gente não gasta Como eles gastam Como eles roubam o suor dos outros Eles fazem festa Se desfazem das joias Eles não estão nem aí para nada Então é por isso que eles precisam A todo momento Cometerem assaltos reiterados Agora, é importante uma outra coisa Que você falou também, Amaral Que eles, com certeza absolutas Eles não são sócios com exclusividade Ninguém está aqui unido Dizendo que ninguém rouba mais ninguém não A gente só rouba junto Ou então não rouba separado Nada disso Todos eles são assaltantes E eles, com toda certeza Já cometeram assaltos sozinhos Então, aí nessa hora Que a gente diz A gente cobra tanto da polícia Para prender Depois cobra do poder judiciário Para não soltar E a gente tem que fazer A nossa parte denunciando Se já foi vítima Não vai nessa história De, ah, eles já estão presos mesmo Eu estou reconhecendo Aquele fulaninho ali Aquele fulaninho ali Me roubou um celular No ponto de ônibus Sabe-se lá, Marcia Lasmar Um desses aqui Não é aquele que está De capacete Na avenida de Jauma Batista Naquela moto Fazendo um assalto Que a gente mostrou agora há pouco Pois é Então o que acontece A pessoa precisa denunciar Precisa denunciar Para poder estabelecer Um perímetro de atuação Para a polícia agir E mais do que isso Precisa denunciar Porque cada vítima Corresponde a uma pena Para depois No cálculo lá da pena Para eles serem aí Terem uma liberdade condicional Coisa parecida Não seja de pena pequena Porque foram poucas vítimas Que se apresentaram É importante que cada vítima denuncie Porque cada vítima É uma sentença E cada uma sentença É um ano a mais Um mês a mais Um dia a mais Que essas pessoas Vão ficar presas Para refletir E quem sabe Que saiam de lá Recuperadas Amaral Vamos em frente Com o programa agora O programa da sua comunidade São 11 horas e 50 minutos Hoje é sexta-feira Quero mandar aquele abraço especial Para todas as comunidades Que se organizam Na sexta-feira Para preparar aquela festa Aquelas festividades Do fim de semana Comunidades rurais Que recebem um sinal Da TV em tempo No Careiro da Vásia No Careiro Castanho Em Manaquiri Você que está em Manacapuru E Iranduba Todo mundo ligado com a gente Obrigado pela audiência Que seja muito bom O seu fim de semana Vamos voltar a falar ao vivo Com o repórter comunidade Fred Rocha Que hoje fala sobre tango Na tela do programa Agora Coloca o Fred aí diretor Vamos ver se ele já está pronto Para falar com a gente Fred Olá Amaral Pois é Voltamos a falar aqui Direto na zona norte da capital Nós estamos falando hoje Sobre tango No programa agora E aí a gente dizia No bloco passado Sobre o workshop Que vai ser realizado Amanhã aqui na capital Do Interdances Na verdade No Casarão das Ideias E aí o que acontece professora Como é que faz Para participar aí Desse workshop Ah o tango E Marcelas Má Te vi Gente O workshop É Infelizmente Ele está com as vagas Encerradas A gente já conseguiu Preencher todas as vagas Né Mas Estamos com uma proposta De abrir uma segunda turma Quem tiver interesse Em fazê-lo Dá uma ligada Eu posso falar o número Pode ligar para o 99202 6969 E aí a gente está fazendo Uma lista Né Para ver se desenvolve Essa segunda turma Pode repetir o número Mais uma vez Para as pessoas Saberem em casa Claro É o 99202 6969 Ok Muito obrigado E olha só A gente mostrava Também a Maria Augusto O casal que veio direto Da Argentina Que vai participar Desse workshop Que vai ministrar as aulas Só que tem um casal Aqui em Manaus Que também já dança Há algum tempo Olha só O tango Entrou na vida deles Também Aí tem uns dois anos Pelo menos Deixa eu conversar aqui Com eles Aqui o professor Jean Miller Já é professor Né cara Começou a dançar tango Tem quanto tempo? Na verdade A gente começou a dançar tango Há uns dois anos Por um evento Que a gente proporcionou Aí para o pessoal Que até a Márcia Dançou com a gente Então faz uns dois anos Mais ou menos Que a gente dança Quais os benefícios O tango trouxe Para a sua vida? Além de postura Dar uma firmeza No corpo E tudo E também essa interação Com a dama É muito legal É muito charmoso Todo mundo percebe isso Quando vê alguém Dançando tango Então essa E precisa de saúde também Todo mundo que dança É mais feliz Felicidade Ok Deixa eu conversar agora Aqui com a Glaucia A Glaucia também Tem dois anos Que você já dança Aí Você concorda tudo Com o que o Jean disse? Com certeza Há dois anos No mesmo evento Que ele e a Marcinha Estavam com a gente também Você também se sente bem Dançando? Quais os benefícios? São inúmeros os benefícios Da dança Principalmente do tango Mas com certeza Uma delas É a autoestima Que melhora bastante Ok Olha Pelo que eu tenho visto aqui É incrível Amaral Augusto A Marcela Deve estar aqui também Como professora Porque todo mundo fala Que ela sabe tudo Sobre tango Que ensina Olha só Acho que ela Devia estar aqui Para dançar Mas é o seguinte Vou conversar mais uma vez Aqui com o casal A gente Enquanto a gente corrige O nosso áudio Marcia Lasmar Enquanto a gente corrige Esse probleminha Não Pode ser aí mesmo Olha Fala um pouquinho Dessa experiência Que você Fala um pouquinho Dessa experiência Que você teve Vem Marcinha Amaral Olha só Eu acho importante Porque todo mundo Se preocupa tanto Com o físico E tal Vamos para a academia E tal E quando chega lá Na balada Todo mundo só dança E tal Assim E não sabe dançar Com o cavaleiro Não sabe ser dama Não sabe O que a dança Leva para cada um De nós Eu entendo a academia De dança Por causa do meu pai Porque o meu pai Sempre dizia Minha filha Você tem que saber dançar Você não pode Virar uma moça Desse tamanho E tudo E sem dançar Eu falei Pai Tá bom Você sabe que eu sou O maior dançador Que tem aqui Nessa TV Dançador É dançarina É dançador Tô entendendo E aí eu acabei entrando Na antiga Ritmo Quente Com meu querido Douglas Rosa Com todos eles Amaral O Jamir E a Glaucinha Que eu queria tanto ser Como a Glaucinha Você sabe fazer espaço aí Por exemplo A Aline sabe Eu tô te perguntando Porque a Aline Eu sei que ela sabe E a Aline é nobre Chama a Aline logo A Aline A Aline dança uma salsa Não adianta Se tu não vier A gente vai te mostrar Do mesmo jeito Vem logo aqui Porque eles não te viram Porque tu tá aqui né Aline Vem cá A Aline também dança Olha Amaral A Aline tem o estilo De dançar salsa Que eu ficava olhando Ela dançava com meu marido Como é o estilo Como é o estilo Ela tem uma pose assim Uma coisa Um pezinho assim Dançando salsa Que eu não sei É porque a gente não sabe Passo masculino Não dá pra gente dançar Dança tango também Aline Também Ela dança tudo Ela dança santa grafieira Tô falando mesmo Quando eu cheguei lá Ela já tava lá de 12 Olha Dando show Desnecessário Desnecessário o que? Pera lá Que eu vou pegar aqui o microfone Desnecessário o que? Desnecessário o que? Essa exposição Não Essa exposição é bacana Viu Aline Eu vou entrevistar vocês aqui Enquanto a gente mostra As imagens lindas Dos dançarinos aí do tango A dança Ela produz certamente Muitas modificações Na vida da pessoa A Marcia Lasmar Começou a falar sobre isso Sobre o que a atividade física faz Enfim Mas a dança Eu acredito que produz Modificações importantes Quais foram na sua vida Essas modificações? Fantástico Vou dar um depoimento aqui De quem gosta De quem ama dança de salão Não como a gerente de marketing Do grupo A dança de salão Ela tem uma série de vantagens A questão social Você encontra ali Verdadeiros amigos De fato Nos conhecemos lá Atividade física Então é uma oportunidade Uma excelente oportunidade De desenvolver atividades físicas Sem contar que é apaixonante A dança Ela une casais Une Uma experiência Marcelo, Adele Que agora vai nascer A Luísa Que são amigos nossos Que se conheceram E grupo de amigos De viagens Internacionais Inclusive De fóruns Que a gente participa Dos professores nacionais Que vêm Para nós Dos congressos de dança Então é fantástico É maravilhoso É uma amizade Que não se acaba Viu Amaral Te juro Olha eu quero dizer Para vocês Que o meu querido Bruno O nosso gerente técnico aqui O Bruno Também dança E ele está dançando Lá em São Paulo Me dá uma imagem do Bruno Aqui na tela Diretor Ivan Nascimento O Bruno está dançando Em São Paulo Lá na set Mostrando para a gente Todas as tecnologias Vestido a caráter Aliás Esse é um look Márcia Lasmar Que dança-se O que Com esse look do Bruno Olha Amaral Ali já correu Ali correu Agora Amaral assim Eu acho que é um tango Amaral Tango? Um tango sim O tango ele não importa A forma física O Bruno está diferente Ele está uma pose Menina olha Está uma pose danada Viu Sério e tal Mas mantém o estilo Ele está de pedra De paletó ali Ele está com sapatênis E tal Aquela história E o Bruno estaria certo Sim no tango Beleza Abraço especial para o Bruno E para o Cristiano Loureiro Que está em São Paulo Buscando novas tecnologias Para melhorar é claro A prestação do serviço Que a gente tem Com você que está aí do outro lado Afinal de contas Nós somos uma concessão De serviço público De rádio difusão E temos essa função Todos os dias aqui De nos comunicar com você Aí do outro lado De levar informação Informação com muita qualidade São 11 horas e 58 minutos Daqui a pouco a gente volta A gente volta a falar Com o Repórter Comunidade Assim que resolvemos Aquele probleminha de áudio Lá né diretor O Repórter Comunidade Ainda volta hoje Ou volta só amanhã Ou depois Ou depois de amanhã Na segunda-feira De amanhã De amanhã Quem sabe Repórter Comunidade Eu queria ver o Repórter Comunidade Dançando Dançando com Qual que é o nome da dançarina Aqui da nossa região Marcela Com a Glaucia Eu gostaria de ver o Fred Dançando com a Glaucia E ela ensina em 5 minutos O que é tango Rapidinho ali Só para ele não fazer feio É porque ele está hoje arregão Ele nunca foi arregão Hoje ele está desse jeito Está botando dificuldade Marcela Mas está empolgadíssima aqui Ela está empolgadíssima Quando o assunto é dançar Eu já te falei Marcela Não tem nada Eu sou o melhor dançador Da paróquia Olha O melhor dançador Da paróquia Ele dança assim Ele faz aí de repente Um populazinho Ele dá um jeitinho assim 11h59 Conversa fiada Marcela Não danço nada 11h59 Ainda hoje Tem sorteio do Semanas Premiadas no Agora Ainda não chegou por aqui O ganhador Quem sabe o ganhador Se ele não chegar Marcela Mas aproveitando que o assunto é dançar Se ele não chegar até a hora do sorteio Já sabe Ele vai ser o dançador da paróquia Vai dançar Em 300 reais Nós vamos sortear E aí vai valer 400 reais Que beleza né Não tem que preencher cupom Não tem que fazer nada É só comprar o seu Agora Impresso Em mais de mil pontos de venda Em toda a cidade de Manaus Tem sempre um jornaleiro muito simpático Uma jornaleira muito simpática Para encontrar você Entregar o Agora Impresso Pega aqueles 50 centavos E junto com o seu Agora Impresso Você participa automaticamente Dessa promoção Que está dando o que falar Em toda a cidade Quero lembrar a você Que já comprou Já participou E que está guardando Todas aquelas capas Com todo carinho Muito bem guardadas Que no dia 26 de setembro Em mais uma edição Do Agora é Festa A gente vai sortear Mais 30 mil reais E uma motocicleta Mostra a motocicleta Aí pra gente Diretor Iba Nascimento Olha que moto bacana Que junto com ela Meu amigo Vão Vão 30 mil reais Ô beleza né É uma moto Que em vez de gasolina No tanque Vão ter 30 mil reais Não é brincadeira não hein É um prêmio muito bacana Que o Agora Impresso Tá dando aos leitores Que todos os dias Ficam sempre bem informados E de quebra Ainda ganham prêmios Que maravilha Meio dia Um minutinho Intervalo No programa da comunidade Já já a gente volta Com muito mais informação Não é intervalo ainda O que que é Marcelo Asmar? Dica Vai então Prepara a dica De Marcelo Asmar Chegando aí Boa tarde pra você Com a Marcinha Claro Tá acabando o mês de agosto E a dieta Como é que tá? A gente faz tanto Sacrifício né Pra acabar com a gordura Localizada não é mesmo? Mas agora Ficou mais fácil Olha só a força Que eu vou dar pra você Com o Imecap Redutor de Medidas Veja o depoimento Da ex-BBB Ana Madeira Oi gente Vocês sabem que eu emagreci Mais de 20 quilos E como toda mulher Sempre tem aquela gordurinha Localizada Que não sai por nada Desse mundo Eu uso o Imecap Redutor de Medidas Eu passo o creme Nas pernas No bumbum E na barriga E também tomo as cápsulas Então aqui Fica o meu segredinho Imecap Redutor de Medidas Beijos Tchau Viu aí? Imecap Redutor de Medidas É um tratamento completo Para a redução da gordura Abdominal e dos quadris Imecap Redutor de Medidas É indicado Tanto para homens Quanto para mulheres E combina creme E cápsulas O creme O creme atinge as camadas Mais profundas Obrigado Marcela Agora sim Intervalo Mas não é qualquer Intervalo É com música Crossroad Na tela do Agora Imecap Redutor de Medidas Imecap Redutor de Medidas Imecap Redutor de Medidas E te Música Música